Olá pessoal do Paracepro Urbano, eu peguei a mãe Lutz aqui e toda a curimba dela com a boca na botija. Eles estavam ensaiando uns pontos de bater cabeça inéditos. Eu falei, ah não mãe, vamos gravar todos esses pontos aí e vamos colocar no YouTube, né mãe? Divulgar. Aí a mãe está permitindo. Então são todos pontos inéditos de bater cabeça e nós vamos soltar assim. Cada dia um trono, né mãe? Um trono do Oxalá Logunã, Mamãe Oxum, Papai Oxumaré e assim por diante. Cada dia para vocês degustarem e a Umbanda ter novos pontos, todos de autoria de Mãe Lutz Vieira. E depois nós vamos soltar também outros pontos da mãe cantando, alguns pontos lindos aí. Maravilhosos, ó maravilhosos. Aguarda, daqui a pouco está aí. Axé. Bom, para ilustrar esse primeiro momento nosso aí na musicalidade da Umbanda, vamos cantar um ponto que serve para bater cabeça para qualquer um dos nossos orixás. Bom, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Música Música